Bom lá pessoal, bom dia, viajando por Mato Grosso, vou estar mostrando agora para vocês o rio Papagaio, o trecho dele, que fica entre Campo Novo dos Pariscis e Sapezal no Mato Grosso. É um grande desnive, são corredeiras lindas, maravilhosas, um barulho de água maravilhoso, uma natureza muito, 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 muito intocável. Olha só que coisa mais linda, vou estar mostrando para vocês nesses momentos aí, essas corredeiras. Nós estamos em plena época de chubarada e a água do rio está simplesmente cristalina e transparente. Um rio fantástico, fantástico. E aí Está aí pessoal, um grande abraço, até mais!